Oi pessoas! Então hoje, então hoje, o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hã? Hoje no meu canal vai ter você porque aqui no meu canal você é especial Coloca o seu like, deixa o seu emoji Venha comigo, chegue, se é pro chegue, chegue, né? E hoje nós vamos falar do L sem caráter Porque L sem caráter não para jamais, entendeu? Não tem nada que pare este homem Ele tá pintando e bordando com o Brasil e todo mundo tá calado Eu só tô vendo a cara do povo Mas agora, você que às vezes fez o L, entendeu? Agora você vai ver, vai ver Você tem dinheirinho aí pra receber que não recebeu ainda, que tá guardado Cuidado! Ele vai pegar Ele vai pegar o dinheiro que é teu Aquele dinheirinho que é teu, que tá lá no banco, ele vai pegar Entendeu? Não vai pegar logo não pra ver se você não perde Vai lá! Ah, mas tem segredo Ai, mas ainda tá injustiça Ainda tem tantas coisas, tem papéis pra rolar, minha amiga Simplesmente você vai perder o seu dinheirinho Tá? É isso que eu tenho pra dizer pra você Fez o L? Pense bem Pense bem, você fez o L? Né? Vamos lá O uso do dinheiro esquecido em bancos Podem dar ao governo 8, bilhões Bilhões Tá? E você? O que é que você acha de uma patifaria dessa? Olha a patifaria desse ser Você pensava que você já tinha visto tudo nesse mandato, nesse desgoverno, né? Não, tem pior Pode ficar pior ainda Entendeu? Eles vão tirar o teu sangue Até você se estribuchar É isso que eles vão fazer O ex-presidente Fernando Collor confiscou o dinheiro de todos Vocês lembram disso, daquele terror? Que foi o caos? Pois é Ali era um confisco e ele devolveu Bem depois a prestação, o terror Aqui é muito pior É uma expropriação Estão metendo a mão no dinheiro e não vai ter devolução Quero deixar isso bem claro E o artigo aqui é muito claro Que isso é uma expropriação Eles vão fazer um edital Em 30 dias Quem não retirar o seu dinheiro Ele vai meter a mão no dinheiro É isso que vai acontecer São 8,6 bilhões Todo cidadão brasileiro e todo parlamentar aqui Tem que suprimir esse destaque Porque isso daqui é um absurdo Estão colocando a mão de novo No bolso do cidadão brasileiro Medida aprovada pelo congresso faz parte de iniciativas para compensação financeira de desoneração da folha A oposição criou confisco de recursos do cidadão A Câmara dos Deputados Cuidado Quem foi que você votou? Você votou no deputado? Observa aí se ele está junto nessa patifaria Observa, tá? Porque você tem que ficar com os olhos Mas os olhos muito atentos Entendeu? Você tem que ficar com os olhos muito atentos A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira O projeto que determina alternativas Alternativas para compensar as perdas físicas Geradas pela desoneração da folha de pagamento até 2027 Entre a proposta aprovada está a transferência de 8,5 bilhões Esse 8,5 bilhões é seu, criatura É teu, criatura Entendeu? É tu aí que está na tua casa para receber É você, criatura, que está para receber e não recebeu até hoje É teu O dinheiro é teu Eles vão passar a mão Vão passar a mão Lá na época de Fernando Collor O Collor passou a mão Depois ele criou maior burocratia para as pessoas pegarem o dinheiro de volta Foi pagando de pedacinho em pedacinho Entendeu? O maior bafafá Entendeu? Esse aqui não Esse aqui você não vai receber mais Esse aqui se ele passar a mão Se ele vai passar Porque foi aprovado Está em transferência Está aí O projeto está sendo aprovado Foi aprovado pela Câmara dos Deputados Entendeu? As contas Para os cofres públicos O projeto já passou pelo Senado E foi encaminhado para a sessão Para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Agora eu quero ver Eu quero ver Se você Se o Lula Porque eu não só acredito Eu quero ver o que o Lula vai fazer É agora que eu vou ver Olha, ele já é um sem caráter É um sem caráter Agora eu quero ver o que ele vai fazer Entendeu? Se ele vai sapatear na tua cabeça É isso que eu quero saber Este ser rastejante Entendeu? É um verme Que está o tempo todo aí Sugando o povo brasileiro E depois fica Temos que ser contra a fome Temos que ser contra não sei o que Mas Janja Está o tempo todo indo para Catar Entendeu? Fui para o Catar Entendeu? Viajando o mundo Gastando fortunas Entendeu? Coisas que muitas vezes Não são declaradas para a gente ver Ficam ali no... No... No sigilo Né? No sigilo Que a gente não pode saber O quanto realmente foi gasto Por esta cidadã Então Janja está aí Minha filha Corre... Olha, usando Hermes Entendeu? Hermes está usando tudo Entendeu? Comendo do bom e do melhor Dormindo em lugares maravilhosos Conhecendo o mundo Entendeu? As suas custas Você está pagando isso tudo E o cara ainda acha pouco O que está tirando do povo brasileiro Ainda vai aqui Não vão ver aquele dinheirinho Que está lá para o povo receber Que não recebeu Vamos lá para a gente Eu quero ver o que este sem caráter vai fazer Só vou ficar esperando Então aqui Caso Lula sancione o texto integralmente As regras começam a valer Começam a valer Se o presidente decidir vetar algum trecho Caberá o congresso acabar de rejeitar o veto Então o negócio é o seguinte Eu quando soube disso Eu fiquei tão chocada Mas eu fiquei tão chocada Porque essas coisas me chocam Me chocam A questão já está gerando uma polêmica muito grande E vamos ver o que o Supremo vai dizer a respeito disso Porque desde que Fernando Collor de Mello Confiscou o dinheiro do povo Entre 92 e 93 Foi votada uma emenda com caráter de cláusula pétrea Que não pode ser alterada A não ser por outra constituição Proibindo o confisco de recursos de toda espécie A lei 1085 de 12 de junho de 2002 No seu artigo 85 Diz que a contribuição A que se refere o artigo 84 do ato Das disposições constitucionais transitórias Que fala inclusive de recursos desta natureza aí Não incidirá a partir do trigésimo dia Da data de publicação da emenda constitucional Que foi promulgada naquele mês de junho de 2002 Ou seja, o governo não pode Botar a mão nesse dinheiro do público Por força de lei pétrea Gente, eu tenho que respirar tão fundo Porque quando eu vejo essas coisas Eu fico tão chocada Entendeu? Eu fico assim Gente, o cara já está Esmagando o povo E isso não é o suficiente Não é o suficiente Ainda quer tirar mais Não é o suficiente Ele ainda quer tirar mais do povo Quer tirar mais do povo E aí eu fico tão chocada, gente De acordo com o texto aprovado Titulares das contas bancárias Sem movimentação Terão de 30 dias após a publicação da lei Para pedir o resgate dos valores O saldo esquecido Passarão ao domínio da união E serão apropriados pelo tesouro nacional Então, o que eu tenho para dizer agora Não tem muito o que falar aqui Não tem muito o que falar Porque a patifaria é isso Até aquilo que está guardadinho lá Se você não movimentou Se você não foi lá buscar Você vai ficar sem Então, abre teu olho Abre teu olho Vai lá pegar o teu dinheiro Vê se você não tem nenhum dinheiro para receber E vai lá buscar o que é seu Entendeu? Vai buscar o que é seu Gente, não seja bobo, gente Com esse governo que nós temos aqui Entendeu? É um governo que é muita patifaria Eles querem arrancar tudo que é do povo Até o seu direitinho Eles estão querendo tirar também Então, fique esperto, gente O que eu tenho para dizer para vocês é isso Vai atrás dos seus direitos Vai lá ver o que é que você tem para pegar O dinheiro que você tem para receber Não deixa esses... 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 Ah... Não deixa esses... Pilantras pegarem o seu dinheiro Passar a mão naquilo que é seu Ou da sua família Não deixa, gente Vai lá, vê aí Observa as coisas que você tem para fazer E vê o que é que você tem para falar Tá, gente? Vê o que você tem para resgatar lá E não deixa para esse governo Não deixa, gente Não deixa Vai lá atrás Eu sei que tem coisas que às vezes Nem dependem de você Porque às vezes tem coisas que está ainda em trâmite Né? Eu sei Mas ainda está em trâmite E se entrar em vigor e ainda não estiver em trâmite Eu vou ficar sem o dinheiro Infelizmente vai acontecer isso Entendeu? Então você tem que correr atrás disso Porque eu não acredito que esse L sem caráter Vá vetar Eu não acredito Tá, gente? Sinceramente, de todo coração Eu não acho Tá? Ele é mau caráter Entendeu? E mau caráter a gente pode esperar qualquer coisa Não pode esperar coisa boa É só negatividade mesmo Tá? Então coloca aqui embaixo Sua posição Coloca aqui embaixo O que você acha de tudo isso Você tem O que é que você Você vai correr atrás Daquilo que você tem para receber O que é que você está achando Essa patifaria desse governo Ai, meu Deus Olha, eu queria tanto Que acabasse logo esse governo Entendeu? Ai, tirasse logo esse L Sem caráter de lá Entendeu? Estou cansada Estou cansada Né? Mas coloca aqui embaixo Sua opinião Que eu vou adorar saber Sua opinião, tá? Então, pessoas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um joinha Inscreva no canal Aperta no sininho Deixa seu recadinho pra mim Coloca aqui embaixo O que é que você está achando Que eu vou adorar saber Sua opinião, tá? Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima